A CIDADE NO BRASIL Meu Deus, pedimos que a Ana fique bem. Que o meu irmãozinho ou irmãzinha nasça com saúde. E que meu pai possa estar ao lado da Ana. Bendiga como sempre essa família, senhor. Me ajuda. Isso, agora, Ana. Eu estou vendo a cabecinha. Continua. Eu preciso que você empurra. Empurra só mais um pouco. Ana. Isso. Eu estou aqui, meu amor. Eu estou aqui. Ai, Fernanda. Obrigada. Obrigada por estar aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Calma, calma. Não se preocupe. Minha vida, eu estou com você. Vamos juntos, tá? Agora, Ana. Vamos juntos. Eu te ajudo. Você consegue. Você consegue. Você consegue. Vai dar tudo certo. Vamos conseguir juntos. Isso, já saiu a cabecinha. Viu só? Empurra. Ana, é uma menina. É uma menina. Ana, que linda. Calma, você aguenta. Aguenta, amor. Aguenta. Algo tempo. Você vai aguentar. Agora, só mais um pouco. Só mais um pouco, Ana. Vamos. Um pouquinho mais, amor. Um pouquinho mais. Empurra, empurra. Só empurra. Tem que empurrar. Empurra. Está quase saindo. Está quase lá, mãe. Pronto, saiu. Meu Deus. Saiu. Como é linda. Meu amor, é maravilhosa. São maravilhosas. Olha o que você fez, meu amor. As nossas gêmeas. As nossas gêmeas? As nossas gêmeas. Fernando. Me diz, meu amor. Temos que dar notícia de que foi outro parte, dois. Ah, sim. Com certeza, linda. E aí, já temos certeza dos nomes? Tudo bem. Então, agora eu quero organizar o batizado o quanto antes. Temos que fazer uma coisa à altura dessas duas bênçãos, né? É, mas é claro. Uma coisa grande, enorme, majestosa, gigantesca, maravilhosa. Obrigado. Obrigado por todo o seu esforço. E obrigado por me dar esses novos tesouros. Nós já temos dez. Nós temos dez. Agora somos doze. Somos doze. Vem cá. Vem. Linda. Obrigada por estar aqui. Você chegou no laço, mas chegou. Né? Eu não teria perdido isso por nada nesse mundo, meu amor. Por nada. Obrigada a você. Linda. Para outra dimensão de tu boca, loca, me volví. Uma tormenta provocaste dentro de meus olhos, quando te vieron frente a mim.